Há um milhão de anos atrás, um dos animais mais desenvolvidos acordou e sentiu que estava existindo. Observou que fazia parte de um mundo até então desconhecido. Este mundo era a natura, ou seja, o universo que nos envolve. Estes primeiros humanos passaram a perceber que eram indivíduos, melhor dizendo, pessoas. Como o homem surgiu em várias partes do planeta, originou-se assim uma grande diversidade nas línguas, costumes e religiões. Tudo isso para atender o lado físico e o lado espiritual das pessoas, em relação à natura. Infelizmente, esta diversidade gerava conflitos, quando grupos humanos se encontravam. Acontece que até hoje certas pessoas não evoluíram e continuam alimentando este racismo. Na verdade, todas as pessoas são iguais, formando assim a raça humana, provinda da natura. Quanto à diferença física, chamada de etnia, apareceu devido ao fato do isolamento dos primeiros grupos humanos. É bom lembrar que todas as pessoas são irmãs perante a natura e, por isso mesmo, devem ser respeitadas. Saber salva. Numa Pompilhos.